Olha o repertório novo aí do Sfera do Piseiro 2024 Chama no Piseiro pra esse vídeo e vai É assim ó Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaguejada lá no sítio E o paredão ligada até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora aproveitar Que a noite promete a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, eu vou pegar você também Chama! Vai! E o Piseiro, bom bebê! E bora revoar, bora revoar É pra bater no paredão Vambora revoar, vambora revoar Olha o solinho, é pra bater no paredão Bora da Hilton, Fox Cabuloso Faz um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaguejada lá no sítio E o paredão ligada até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora aproveitar Que a noite promete a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, eu vou pegar você também Rasga! E bora revoar, e bora revoar Chama no Piseiro Arrocha aí, bebê! E bora revoar, e bora revoar Vai o Piseiro Quero o Piseiro do Brasil Agora a terra e sacode Arrocha aí, macho ré Arrocha aí, macho ré Arrocha o cartão A putaria dos paradões Isso é o Sfera do Piseiro Fico aqui imaginando o que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite pra ver A gente mora pertinho até o mês de bebê Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade que eu te deixo forte Pede com maldade que eu te deixo forte Manda a parede Manda a parede Rasga! Olha o salve do carregão Manda a parede que eu te deixo forte Pede com maldade 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 que eu te deixo forte Hoje tem revoada, hoje tem putaria Eu paro e não ligado, dia, noite, noite e dia Eu boto aquele som, pra novinha sentar E chego perguntando se eu posso te porrar Posso te porrar, posso, 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 posso te porrar É sete cento por minuto, eu vou gostar de sopar É sete cento por minuto e o vovô gosta de sopar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Bora! Agora é fingendo a mídia, o rei da qualidade Hoje tem revoada, hoje tem putaria Eu paro e não ligado, dia, noite, noite e dia Eu boto aquele som, pra novinha sentar E chego perguntando se eu posso te porrar Posso te porrar, posso, 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 posso te porrar O piseiro mais dançante do Brasil Posso te porrar, posso, posso te porrar É sete cento por minuto e o vovô gosta de sopar É sete cento por minuto e o vovô gosta de sopar Soca, 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 soca Bora Caio da mídia, tamo junto Ó, piscina pra vir, não, cara Bora Toninho, para Sandro Que meiu, não, cara orchidou, não, cara . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.